Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TV Umburanas. Hoje vou contar uma história super legal para vocês. É a história da menina que saiu dos livros para se divertir. Era uma vez uma menina chamada Clara. A Clara não era muito fã de estudar. Ela achava que os livros eram muito sem graça e só queria brincar o dia inteiro. Um dia, a Clara estava na biblioteca da escola quando viu um livro muito diferente. Era um livro com capa brilhante, meio mágico, sabe? Curiosa, a Clara abriu o livro e, de repente, zupt! Foi sugada para dentro dele. A Clara se viu em um mundo totalmente novo, cheio de personagens que a gente conhece das histórias. Primeiro, ela encontrou um coelho super apressado que dizia Tô atrasado! Tô atrasado! Adivinha onde a Clara estava? No País das Maravilhas. Ela correu atrás do coelho e acabou esbarrando na Alice. A Alice perguntou Você também tá numa aventura? A Clara, meio confusa, respondeu Só quero voltar pra casa! A Alice contou para a Clara que, para voltar para casa, ela precisava encontrar a fada dos livros. No caminho, a Clara encontrou personagens de vários contos, como o Peter Pan e a Chapeuzinho Vermelho. Cada um deles deu uma dica para a Clara achar a fada dos livros. Depois de muito procurar, a Clara encontrou a fada dos livros. A fada perguntou Clara, por que você fugiu dos livros? A Clara respondeu Eu achava que estudar era muito chato. A fada deu um sorriso e disse Os livros são portas mágicas para mundos incríveis. Você só precisa encontrar o livro certo para você. A fada dos livros deu um livro especial para a Clara e disse Este livro vai te levar de volta para casa. Mas promete que você vai ler mais e descobrir os segredos dos livros? A Clara prometeu rapidinho. Num piscar de olhos, a Clara estava de volta à biblioteca da escola, com o livro especial na mão. Ela olhou em volta e percebeu que estudar podia ser uma aventura super legal. E assim, daquele dia em diante, a Clara começou a ler todos os dias, descobrindo mundos novos e maravilhosos em cada página. E essa, pessoal, é a história da menina que saiu dos livros para se divertir. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aventura. Tchau, tchau!